Caguei se és pobre, caguei se és rico É relevante a quantidade que tu tens no banco É irrelevante se és anónimo ou se és conhecido Se na mão tens o diploma ou papel em branco Não, não tô a ser fraco, eu tô a ser franco O fraco não assume que tem problemas O que é triste, triste, porque o melhor truque o diabo fez Foi que ele convenceu toda a gente que ele não existe Se eu tô na rua é porque nem tenho paz no meu cubico Yeah, no meu cubico Fica na tua ou na minha, assim não te prejudico Depois não confio, eu te refio, só Deus sabe como eu fico Só Deus sabe como eu frito a pipoca do meu brain A tentar resolver os meus problemas e os do trem Mas essa sorte calha todos, não poupa ninguém Exala uma fragrância inevitável que só a morte tem Dicas, dilemas Eventualmente todos nós temos problemas São dicas, dilemas Todos nós, toda a gente tem problemas São dicas, dilemas Eventualmente todos nós temos problemas São dicas, dilemas Todos nós, toda a gente tem problemas Não há vida sem problemas e o problema é Quando os problemas da tua vida superam a tua fé Problemas vão e vêm como uma maré Tu escolhes viver de joelhos ou morrer de pé E a cota desabafou ontem lá na mesa Que já tô farta de viver dessas limpezas Mas não há solução com tantas despesas Não quer que eu falte pão que às vezes desprezas E a vida por vezes parece tão ingrata Porquê que amamos tanto alguém que nos maltrata E eu só quero que alargue essa garrafa Porquê sou eu que vejo o que a mama passa Problemas Quem os tem para um segundo Os teus Não são os maiores do mundo Problemas Quem os tem para um segundo Os teus Não são os maiores do mundo Faz por ti sem irritações Deixa-te alergias Procura a paz, repouso O equilíbrio das energias Dá para ver que estás mal Com a estral que te irradias O dia estás escuro Que nem assim reluzias Dá para ver que estás em baixo Exausto Nas mínimas Fica calmo Põe-te bem Vê se te animas Não tenho dias maus Tenho dias menos bons Em que as coisas vivas Ganham outros sons Conheço o caos O pó dos escombros Lembro-me dos sons Todos os trondos Mas não pauso Nem encolho os ombros É que eu levanto-me sempre Caso dê tombos Problemas todos temos Faz por os resolver Usa a cabeça e ponho-me lá desse revólver Dicas Dilemas Eventualmente todos nós temos problemas São dicas Dilemas Todos nós, toda a gente tem problemas São dicas Dilemas Eventualmente todos nós temos problemas São dicas Dilemas Todos nós, toda a gente tem problemas Eu sei que há sempre alguém com problema maior que o meu Alguém que acostou corpo e alma e depois perdeu Alguém que não comeu Perdeu o ente que morreu Algo do mal cometeu Me deu água e se arrependeu Quem nunca prometeu Depois comprometeu Depois culpou o mundo pelo que lhe sucedeu Já pensei no fundo Talvez o problema sou eu Mas é a puta da life Quando aches por ela Fedeu Algo do mal cometeu 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 A CIDADE NO BRASIL